Sejam bem-vindos ao Cavalho do Morcego, meu nome é Fabio e foi, meus amigos. Foi, finalmente foi anunciado aí o começo desse Rio do James Gay e do Peter Saffron. Com várias novidades, hein? Coloquei o hype pra baixo, achando que ia ter pouca coisa sendo anunciada. E no final das contas, tivemos boas coisas aí. Muitos bons anúncios, inclusive com dose dupla de Homem-Morcego. Vamos discutir sobre tudo isso rapidamente aqui, mas não esqueça de curtir e comentar. Tudo isso ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de, meu Deus do céu, como se inscreva se você é nova nova, que é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo da DC, sobre Batman e sobre o DCU. Então vamos lá, o James Gay postou um videozinho no Twitter, nas redes sociais, explicando como é que vai ser o começo da DC, do DCU. Inclusive falando um pouquinho sobre os outros filmes que estão prestes a DC. Nós temos aí o Shazam, depois nós temos o filme do Flash, que vai ser um reset do universo do DC pra começar o DCU. Blue Beetle, ou o Besouro Azul, bem como Aquaman, farão parte do DCU. A DC Studios não anunciou quais atores do DCU vão continuar no universo da DC, um novo universo de filmes. E ao mesmo tempo, tudo que estiver fora desse DCU, será considerado como Elseworlds. Como por exemplo, Coringa do Todd Phillips e The Batman do Matt Reeves. Inclusive, The Batman já ganhou um título e uma data de estreia. Se chamará The Batman Part 2. E sua estreia acontecerá em 3 de outubro de 2025. Então, lá em 2025, voltaremos a ver o Robertinho usando aí sua capa e seu capuz, vivendo as aventuras do Batman um pouco mais pé no chão, né? O Batman um pouco mais explicado. E eu gostei desse Part 2 aí, dá uma sensação meio Poderoso Chafão, né? Poderoso Chafão, Part 1, Part 2. Tem The Last of Us, Part 1, Part 2. Enfim, de qualquer forma tá lá, né? Viremos as aventuras aí do Matt Reeves, desse homem morcego separado do DCU. Gostei disso. O primeiro capítulo desse novo universo, o DCU, se chamará Deuses e Monstros. Me lembrou aquela adaptação à animação do Bruce e Tim, que mostrava uma realidade alternativa que chamava também Deuses e Monstros. Com uma trindade bem diferente do Superman, do Batman e da Mulher Maravilha. Mas não é, digamos, uma adaptação direta daquilo. O primeiro anúncio desse capítulo, inclusive, começou com uma animação de algo que, possivelmente, muitas pessoas desconhecem. Inclusive, eu fui pego de surpresa. Que é a animação Critter Commandos. Que é baseada num quadrinho dos anos 80 de super-humanos que vivem na Segunda Guerra Mundial. criados pelo J.M.D. Matheus e pelo Pat Broderick. Nos quadrinhos, originalmente, o time é composto por um lobisomem, por um vampiro, por um monstro Frank Stai e por um Gorgon. Isso é bem caro do James Gunn, né? Ninguém espera uma animação desse porte e ele vai lá e anuncia esse negócio. Inclusive, com o primeiro anúncio do capítulo da DC. Do primeiro capítulo da DC, né? Mas eu acho que pode sair uma coisa muito boa disso aí. Inclusive, no plano da animação. Então, realmente, é um ponto muito importante a se acompanhar aí. Como é que vai ser essa animação. Mas eu gostei. Achei bacana. Tem que ir realmente em coisas bizarras do universo DC. E foi anunciada também a série da Amanda Waller, chamada Waller. Isso meio que os insiders já tinham destacado anteriormente. Era uma coisa que já estava sendo ventilada. A Viola Davis também vai continuar com a sua personagem dentro desse universo. Teremos a atriz vivendo essa personagem. Interagindo com os outros personagens que apareceram no Pacificador. Inclusive, a série do Pacificador teve sua segunda temporada adiada. E a série da Amanda Waller vai se passar entre as temporadas aí da série lá, então. Do maluco que mata todo mundo, né? Aí, no núcleo dos Lanternas Verdes, nós teremos uma série baseada, então, nesses personagens. Que vai se chamar Lanterns. Que vai ter o Jon Stewart e o Hal Jordan como protagonistas. Uma série que tem o vibe do True Detective. Lá da HBO. Que eu acredito que seja algo que estava sendo produzido aí pelo Greg Berland. Aquela série antiga lá dos Lanternas Verdes. Que demorou bastante para ser produzida. Eu acho que vem nesse aspecto especificamente. Então, é uma coisa que também é meio... A gente já sabia que ia acontecer. Mas, uma série dos Lanternas Verdes, realmente, pode ser algo muito bom. E são dois personagens muito interessantes, né? Aí fica a dúvida. Quem que vai ser o Lanterna Verde da Liga da Justiça? Não que foi anunciar um filme da Liga da Justiça, tá? Já adianto. Mas, de qualquer maneira, algum desses personagens vai ter que fazer parte da equipe. Depois vem outro projeto que pegou a galera de surpresa. Que é um filme do Authority, meus amigos. A Authority, realmente, é uma coisa que, olha... Ninguém imaginava que poderia acontecer. E é um quadrinho muito, mas muito fantástico. O trabalho do Warren Ellis e do Brian Hitch. Que é uma continuação do Stormwatch. Que o próprio Ellis estava elaborando anteriormente. E que traz uma versão diferente de grupo de super-herói. Inclusive, nós temos o Apollo e o Meia-Noite nessa equipe. Que são versões do Batman e do Superman. Que são um casal nos quadrinhos. O Meia-Noite já foi incorporado nos quadrinhos da DC anteriormente. Então, não é um personagem que é uma novidade. A galera pode conhecer tranquilamente. Mas, é muito bacana os quadrinhos. Inclusive, eu tenho a polêmica de preferir mais a continuação desses quadrinhos. Com o trabalho do Mark Millar. Tudo bem. É meu problema. Mas, enfim. De qualquer maneira, é um quadrinho muito bom. E fico surpreso e animado com esse projeto. Teremos também uma série focada no universo da Mulher Maravilha. No núcleo da Mulher Maravilha. Que chama Paraíso Perdido. Que vai mostrar as Amazonas em Temísseira. Vamos ver como é que vai ser a elaboração disso tudo. Teremos ali raízes de Game of Thrones sendo elaborado para o trabalho todo. Então, pode ser que a Mulher Maravilha comece aí. Sendo meio semeada a partir dessa série. Para a gente ver a nova versão dela do DCU. Teremos uma série de um personagem muito amado nos quadrinhos da DC. Que é do gladiador dourado, pessoal. É um personagem que ele tende mais para a comédia. Ele vem do futuro. Ele é descrito como um super-herói do futuro. Mas ele tem toda ali uma construção que mostra que ele é meio em falcatrua. Ele já apareceu em várias adaptações. O próprio Tonkin gosta de usar bastante nos quadrinhos dele. Usou na sua fase ali do Batman. Então, é um personagem que pode trazer ali um lado muito interessante. Um lado um pouco mais leve. E ao mesmo tempo, talvez trabalhar aí, quem sabe, as entranhas de linhas cronológicas da DC como um todo. Podemos esperar boas coisas dessa série aí, né? É um personagem muito, mas muito carismático. Vale muito a pena qualquer tipo de trabalho que envolva ele. E a Supergirl vai ter também espaço no começo desse C.U. Porque teremos uma adaptação em filme dos quadrinhos escritos pelo Tonkin. E desenhado pela brasileira Bilks Evelyn. Recentemente saiu no Brasil e lá nos Estados Unidos. Então, a personagem aí vai junto com o Azulão, né? Que já vou comentar também o filme dele aí. Fazer parte desse núcleo da Super Família. Muito legal. Que bacana que eles estão adaptando isso. O Tonkin, eu acho que vai ser um cara que vai ser bem usado. Pelo menos seus quadrinhos aí. Dentro das adaptações do James Gunn e do Peter Saffron. O James Gunn já tinha falado que ele gosta bastante do trabalho do Tom King. Então, vamos ver aí, né? Pode vir uma grande adaptação da Mulher de Aço. Teremos também o filme do Monstro do Pântano. Putz, esse personagem é fantástico. Já teve série, já teve filme no passado. É um personagem que a galera conhece e com muito afinco. E os quadrinhos dele sempre são fantásticos. Especialmente a fase do Alan Moore. Mas tem outras fases que são muito boas. E é um personagem que pode trazer muito do que é o verde do universo DC, né? Uma parte talvez mística, quem sabe. Porque o personagem conversa muito com o lado místico da DC. Então, pode ser um personagem muitíssimo importante nesse aspecto. Trazendo raízes nesse sentido. Olha aí, raízes, né? Pegou? Então, eu acredito que tem um grande projeto em potencial vindo aí. Realmente, o Monstro do Pântano é um grandissíssimo, mas um grandissíssimo quadrinho aí. Que você tem que ir atrás caso você nunca tenha lido. E pra 2025, teremos também o primeiro capítulo oficial do DCU. Que é o Superman Legacy. Sim, o primeiro filme do Superman aí. Que está sendo escrito pelo James Gunn. Que vai abordar toda uma relação do Superman no começo de carreira. Então, já temos aí um filme do azulão. Pra começar esta brincadeira toda. Um filme que com certeza vai ser muito importante. Não foram dados muitos detalhes envolvendo o filme. Mas pelo menos em 2025, o personagem volta às telonas aí. Pra começar um novo momento da DC nos filmes. E pra fechar, o mais importante pra um canal que fala sobre o Batman. É o próprio Homem-Morcego. Porque teremos o Batman, o DCU. Então, temos lá o Batman, o Robert Pattinson, o Matt Reeves. Sendo trabalhado um título Elseworld. Um selo Elseworld. E temos o Batman, o DCU explorando a Bat-Família. Porque teremos o filme Batman Brave and the Bold. Batmans Bravos e Destemidos. Que nos anos 50 era um quadrinho onde o Homem-Morcego encontrava vários personagens. Começou, na verdade, como um quadrinho do universo DC. Mas depois teve o Batman interagindo com vários personagens diferentes. Com o passar do tempo do próprio universo DC. Mas segundo o James Gunn, Brave and the Bold vai ser uma adaptação da fase do Batman do Grant Morrison. Onde veremos o Robin Damon Wayne aparecendo, interagindo com o Batman, seu pai, Bruce Wayne. O James Gunn não citou necessariamente o Bruce Wayne dentro do anúncio. Ele falou que o Damon vai ter uma relação com o seu pai. Então, a gente supõe que realmente seja o Batman Bruce Wayne. Mas dentro desse filme nós teremos a aparição da Bat-Família. Que segundo o Peter Saffron, eles estavam tanto quanto colocados de lado. Então, eles precisavam ser adaptados também para cinema. Então, a Bat-Família vai vir em toda sua glória. Possivelmente veremos o Jiggy Grayson. Possivelmente veremos outros personagens interagindo dentro desse núcleo. E eu gostei muito dessa abordagem. A gente já suspeitava que seria isso. Quem acompanha o canal aqui viu que eu fui colocando algumas informações assim. Pescando aqui a colar. Realmente, no final, se concretizou aquilo que a gente imaginava. O Batman The Steel vai para uma vertente diferente. Ele é uma exploração diferente. Os quadrinhos do Grant Morrison já são um pouco mais fantasiosos. Um Batman mais leve. A intenção do quadrinho já era nesse aspecto. Então, você vai ver uma diferença de Batman nos cinemas. E isso vai ser muito importante e saudável também para o personagem. Para, de novo, a gente fomentar várias versões dessa figura. E a galera vê que o Batman não é só uma coisa. O Batman não é só o personagem que a gente vê, por exemplo, do Matt Reeves. O Batman não é só a série. O Batman não é só o carruncudo. E coisa de sentido. O Batman tem outras vertentes que a gente pode explorar com mais afim. Inclusive, a Bat-Família. E tem gente que abomina Robin, abomina qualquer tipo de equipe para o Homem-Morcego. Mas dá para trabalhar isso. Dá para fazer de uma maneira bem legal. Então, meus amigos, entre projetos que pareciam óbvios, eu mesmo tenho projetos novos aqui. Nós temos um saldo bem positivo nesses primeiros anúncios. Eu gostei muito do que foi colocado. Eu realmente estou muito, mas muito esperançoso com o que pode acontecer aí. Até porque, com as coisas sendo anunciadas, com as coisas sendo garantidas que vão acontecer, a gente fica muito mais esperançoso para o futuro do universo da DC. Ainda teremos mais detalhes para serem revelados no futuro. Até porque essa questão de atores que ficam e não ficam, a gente não sabe especificamente. Possivelmente, o núcleo do Shazen continua. O James Gunn destacou que não teremos um ator vivendo mais de um personagem dentro do DCU. Então, esse lance do Jason Momoa ser lobo, pode esquecer. O personagem pode aparecer no futuro, mas talvez seja interpretado pelo outro ator. A gente vai ver o que vai acontecer. Mas muito mais coisas serão anunciadas com o futuro. Aqui foi, na verdade, de certa maneira, uma prévia do que vai acontecer mais para frente. Uma boa prévia. A gente foi surpreendido. Então, o saldo foi positivo. Quem colocou o high para baixo, tipo eu, assim, foi bem surpreendido. Gostei muito disso. Eu achei que não ia ter nenhum anúncio envolvendo o Batman. Que bom que teve. O Batman DCU, eu digo, né? Então, é isso, meus amigos. Agora, quero saber de você. Ainda vou comentar durante a semana mais coisas envolvendo aí esse futuro do universo desse em filmes e séries, porque tem chão pela frente. Mas, no primeiro momento, quero saber de você. O que você acha? Batman, Barry Van der Bolden. Pode ser um grande filme? Você está esperançoso aí com as explorações de Batman e Robin, Damian Wayne, dentro do DCU? Acho que não. Tinha que ser outra maneira. Está animado também para The Batman Part 2? E o que você acha dos outros filmes que foram anunciados? Traga os comentários aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Esse é o momento. Celebre, frio da DC. Vamos lá. Vamos respirar aliviados para o futuro desse universo. Traga os comentários aqui embaixo. Aproveite e veja outros vídeos do canal. Como, por exemplo, as informações do Dave Bautista envolvendo a sua interpretação do Bane. Parece que realmente não vai dar para o Bautista interpretar esse vilão que ele queria. Deixa aqui o emoji morceguinho. Dois, na verdade, para simbolizar os dois filmes do Batman. E que também você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se você é novo ou nova, marque o sininho e pressionando esse canal nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti